O ator Stênio Garcia fez uma harmonização facial. Essa novidade a respeito de Stênio Garcia certamente não mudará a sua vida, as informações a respeito dele certamente não lhe serão úteis, ainda assim você clicou nesse vídeo. Como eu preciso da sua audiência aqui, até para trazer mais informação útil depois, eu vou ter que abordar esse assunto, tá? Obrigado pela compreensão. 15 anos pelo menos, né? Mais um dia em que estamos aqui, desesperados atrás da sua audiência, né? Para poder manter esse projeto vivo, um projeto que tenta trazer informações úteis para as pessoas, né? E também coisas divertidas, tipo a harmonização facial do Stênio Garcia. Diz que o Fofocalizando, Gabriel e Ana, trazem artistas lá para ganhar um rosto novo. Olha lá, ó. Brasil e Stênio Garcia! Tá, muita gente achou a cara do Dedé Santana, né? É... Não sei o que pensar. Meu fato! Bastante renovado, né? Olha que gato Stênio, ouve o que você sentindo. Você se viu no espelho, né Mari? Mas na TV, no retorno, é a primeira vez, né? 15 anos pelo menos, né? 15 anos pelo menos. Pelo menos. Eu acho que você devia agora fazer um galã, bem daqueles galãs, sabe? Tá bom. Deixa eu pausar aqui. Vou tentar tirar uma conversa útil disso aqui com a doutora Ana, com o Gabriel. Vamos tentar compreender qual é o fenômeno cultural envolvido nesse quadro do Fofocalizando, né? Então você vê artistas mudarem de rosto. Isso aqui dá uma puta de uma audiência. A gente está conversando sobre isso no dia 13. Foi um grande assunto, assim, nas redes. O novo rosto do Stênio Garcia. E eu fico realmente abismado e interessado, Ana, porque é uma novidade em termos de medicina e tecnologia. Você poder ter um rosto de 60 aos 91, né? E eu fico pensando, sabe, no que que causa esse meu espanto, essa minha estranheza. Será que, sabe, eu não sei. Eu não sei. Por que a gente gosta de ver isso, doutora? Doutora é a pessoa certa para fazer essa pergunta. Mas doutora nessas coisas. Comunicação e artes. Eu falo, não, não, nessas coisas, não. Não sei, tem muitos motivos aí. Tem uma curiosidade, não é? Acho que não é curiosidade mórbida ou tamanho. Ah, Angélica foi no ponto, foi no ponto. Talvez tenha uma coisa aí do vale da estranheza, de fato, né? A sensação bizarra, assim, de é a pessoa, mas não parece a pessoa. O vale da estranheza é uma sensação de que algo está entre o natural e o artificial, entre o real e o irreal. É aquela dubiedade estética que desperta algum desconforto e, claro, alguma estranheza dentro de você. É isso que a Angélica se refere. Ana, concorda que o fenômeno se aplica. Perfeito, perfeito. A Angélica comentou muito melhor do que eu. Eu estava indo por um prazer meio mórbido, assim, mas tem uma relação com o vale da estranheza, assim, porque é o afastamento do humano, né? Nesse caso, assim, em direção ao artificial. Tem uma coisa, assim, meio da perda do humano. Mas eu acho que o vale da estranheza responde muito melhor. Eu estou entregada com uma coisa, na verdade. Eu não sei como é que eles fazem isso. Parece que o rosto dele diminuiu. Não, parece que aumentou. Sabe quando você pega no Photoshop? Não, aumentou a parte de volta, o centro. Não sei como eles fizeram isso. Eles aumentaram a cabeça dele. É... Sei lá, uma parte de mim quer dizer se ele está feliz, dane-se, sabe? Aos meus olhos... Por outro lado, eu vou, por quê? Aos meus olhos, ele parece mais jovem, mas também mais esquisito. Gabriel, você pensa em fazer essas, como é que é, intervenções estéticas malucas aí, cara? Porque parece que ninguém mais vai ter o direito de envelhecer em paz, bicho. Na medida em que esses procedimentos vão barateando, parece que todo mundo ganha obrigação social de fazer isso lá pelas tantas. Eu não tenho nada contra a vaidade, né? A pessoa quer se sentir bem e tal. Acho que isso não é um problema. Acho que o que chama atenção é, falando num nível amplo, cultural, assim, coletivo, do medo da velhice que implica no medo da morte. Será que, de certa forma... Sabe, onde é que está o... Lá no fim das contas, né? As feições irem se transformando. Que sensação que isso desperta na pessoa, né? De que, opa, para onde que isso está indo, né? Não sei, tem alguma coisa, assim, que... Fala de algum... Será que isso fala de algum medo? Não sei. Eu fico fazendo essa reflexão, assim, né? De não aceitar o envelhecimento, porque você está negando de qualquer forma que um dia você vai, né? Lemento morre. Lembre-se que um dia você vai morrer. É! O pensamento constante na morte é uma coisa. Eu não sei, né? O efeito psicológico que uma intervenção estética dessas aos 91 anos pode causar também, né, cara? Uma doideira, né? Você pensar nisso, né, cara? Que aos 91 anos você está dedicando alguns dos últimos momentos da sua vida, tá ligado? Para um corpo, para um corpo, que você está prestes a deixar para trás. Daqui 30 anos, que seja. Mas... É, daí já não é tão prestes, né? É. Sei lá. É, a nossa cultura, ela preza muito na questão da imagem, do externo, do que tem fora, né? E toda a sabedoria interna que essa pessoa adquiriu nesses anos, o que que, né? Ou seja, ela é julgada apenas pela aparência, pelo externo dela e o que ela tem para falar, sobre o que ela aprendeu, né, na vida e tal. Fica esse foco, né, externo, mas o mundo interno é um universo incrível a ser explorado, a ser desbravado, né? Isso aí me dá essa sensação, assim, né? Vou na aula acrescentar... Vou complexificar a coisa aqui. Por outro lado, também, você fala, ah, está dedicando esse tempo a um corpo, né? Quanto tempo tem? E por que não? Vai todo mundo morrer mesmo? E não pode fazer a alteração que quiser no corpo? Ah, mas não vai aparecer... Mas no segundo tempo, né? É igual reformar a casa perto da mudança? Já está lá, né? É horrível isso. Ué, mas é isso? É, mas o que eu falo, assim, o fato dele fazer ele se sentir bem com isso, não tem problema nenhum, né? Não, é todo mundo. Que bom. Com 90 anos, se quiser fazer uma tatuagem, inclusive, faz o que quiser, né? É, quando você quiser também, vai todo mundo para o buraco. É, não foi muito legal o que eu disse, mas acho que ficou claro que eu pretendo gastar minha velhice de um jeito diferente da de Stênio Garcia. Vixe, procedimento estético, medicina estética também é medicina, sai fora. Não, não quero ficar em hospital. É que tem uma tensão aí no que a gente está falando entre o querer, né? O procedimento estético como uma vontade sobre o corpo e o se sentir obrigado. É. Entende? Não, eu tenho que fazer porque eu preciso me encaixar num determinado padrão, ou porque eu não posso envelhecer, ou porque, né? Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. E aí vem num lugar, né, que não vai gerar nada. Você nunca vai estar satisfeito, né? Mas, por outro lado, de fato, se a pessoa quer, ela tem esse desejo e é o corpo dela, e não vai fazer, né, não vai botar ela em risco, e não vai botar ninguém mais em risco, não, ruim. Não vai botar ninguém mais em risco, e não vai botar ninguém mais em risco,